Salve, salve galera, aqui ó, Flauzino na área, tô aqui pra desejar Feliz Páscoa, né, que o Coelhinho chegue trazendo aqui os ovos bem grandes, que a gente fica olhando em contato de comida inteira, tô vendo um pódio, como só um pedacinho, e o resto a gente distribui pra galera, né, felicidades a todos aí, estamos retomando os trabalhos, tô falando com vocês aqui diretamente de Cana e Luz, né, que estamos aqui representantes de Porto Alegre e Cana e Luz, a galera viajou, assim, nem sei quantas horas pra chegar aqui, pra poder fazer esse vídeo pra vocês, então é isso aí, que a Páscoa traga aí um sentimento bom e positivo pra todo mundo, que a gente possa, e dessa vez eu vou poder estar com a minha família, porque depois que a Páscoa passar, o bicho vai pegar, e aí é só estrada, 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 então fiquem em paz. Viva todo o segundo, viva toda a liberdade, e quando a hora chega...